Bem, não dá tempo, Bem. Como se isso fosse o problema. Ai, meu Deus, até eu vou aparecer. Tá parada aí, ainda bem. Faz assim, ó. Isso. Tá ótimo. É um bom restaurante, né? Maravilhoso. Vocês gostaram? Gostou do restaurante? Excelente. O peixe e o matrichão é muito bom. Matrichão. Excelente, excelente. Tchau. 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 Tchau.